Vai fazer concurso da Polícia Civil em 2021, cara. Então faz o seguinte, já pega esse vídeo aqui e compartilha com aquele amigo ou amiga que vai entrar na Polícia Civil já em 2021 com você. Eu vou daqui, vou daqui agora, quatro conselhos que eu daria pra mim caso eu ainda não fosse policial, cara. Inclusive, eu reprovei em 2011, depois eu fui aprovado, mas que conselho eu daria pra mim lá em 2011 quando eu reprovei pra que eu não reprovasse? Então anota aí, vamos juntos, que eu sei que você vai fazer a prova da Polícia Civil esse ano ainda e você vai passar nesse concurso. O primeiro conselho, tá? Obviamente, o último é aquele conselho porreta, mas o primeiro também é super importante. Comece a estudar hoje. E cara, quando eu falo comece a estudar hoje, você vai falar assim, ah, Luiz, tá falando groselhas aí. Cara, seguinte, quando você diz que vai começar a estudar hoje, vem algumas perguntas na sua cabeça que vão fazer com que você não estude. Tipo, será que se eu começar hoje vai dar tempo? Será que eu consigo, em tempo hábil, estar pronto pra ser aprovado? Mas eu nunca gostei de estudar. Cara, entende uma coisa, tá? Principalmente se você for aluno do nosso curso PCSP 2.0, na plataforma a gente tem uma aula de planejamento, onde a gente ensina pra você o que você precisa estudar, como você precisa estudar e quando, até quando, né? Quando é que você vai ter que estudar aquilo? Então você tem um planejamento. Mas ainda se você não for aluno, não tem problema também, cara. Você tem que começar hoje, porque dá tempo sim. Mesmo os concursos aí amanhã, você faz as imersões, você faz os intensivos e você tem que entender que você tem que ter a mente focada, que você precisa começar a estudar hoje. Até mesmo porque, vocês já devem saber, tem 3 mil vagas autorizadas que podem sair a qualquer momento. Então é um motivo maior que isso aí não tem. Se você realmente sonha seu policial, já deveria estar estudando, senão tá dando bobeira. O segundo conselho que eu daria pra mim mesmo, estude com base nos editais de 2018. Mas ô Luiz, por que estudar com base nos editais de 2018? Cara, entende uma coisa, é de praxe, é comum, não mudar tanto os concursos da Polícia Civil de um edital pro outro, cara. Ou seja, se você está estudando pelo edital de 2018 da Polícia Civil, com certeza você já sim está no caminho certo pra fazer a prova agora em 2021. Então se você está usando o edital de 2018, você está no caminho certo. Inclusive, quem é aluno do QG Concursos, na plataforma, qualquer atualização que tiver no edital, nós também colocaremos pra você. Então quem é aluno do QG não tem que se preocupar, porque qualquer atualização que tenha, aluno do QG não gasta mais um real, saiu o edital, teve atualizações, acrescentaram tópicos, mudaram tópicos, os alunos do QG vão ter acesso a todas as atualizações na plataforma, zero custo. O máximo que você vai ter é o trabalho de ir lá, estudar, baixar tudo e chegar junto. E se você não é aluno do QG ainda, está marcando bobeira, cara. Clica aqui abaixo e cai pra dentro da imersão PCSP, pra você saber tudo sobre o concurso, saber como é que você vai fazer pra ser aprovado. E inclusive nessa imersão, eu vou te contar como é que eu fiz pra ser aprovado nas duas carreiras mais concorridas da Polícia Civil. Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia. Carreira, inclusive, eu estou atualmente nessa imersão. Ela vai te possibilitar a entrar na próxima turma, que terão suas vagas, suas matrículas abertas no dia 22 de julho. Então você não pode perder, não pode dar bobeira. Terceiro conselho que eu daria é não espere o edital abrir. Nem diga que você só vai estudar sem ser nesse no próximo edital. Não faça isso, cara. Ah, eu vou esperar o edital abrir. Por que eu não quero que você espere o edital abrir? Porque pode ser que realmente não dê tempo de você absorver toda a matéria e de a gente colocar você num nível, num desempenho suficiente pra que você consiga já a sua aprovação neste concurso. Tem algumas coisas que eu queria quebrar na sua cabeça agora. Primeira coisa, você não precisa reprovar pra depois ser aprovado. Você consegue sim ser aprovado de primeira. Mesmo que você tenha sido um péssimo aluno na escola. Mesmo que você esteja começando a estudar do zero. Mesmo que você era como eu, que nunca leu um livro até os 25 anos de idade. E só tirava zero. Eu peguei recuperação todos os semestres, bimestres, trimestres, quadrimestres. Então, assim, mesmo que o seu cenário seja caótico como era o meu, não tem problema. O método que a gente usa no QG é um método que atinge, ele ataca as três tipos de linguagem de aprendizado. Talvez você nunca tenha sabido sobre essa informação, mas sim, as pessoas aprendem de maneira diferente. E nós sabemos disso. Existem pessoas que são mais auditivas. Existem pessoas que são mais visuais. Existem pessoas que são mais sinestésicas. Tem que escrever. E o QG é um único curso especialista verdadeiramente feito por quem foi aprovado nos concursos da Polícia Civil, criado para aprovar, independentemente do perfil da pessoa. Nós conseguimos, sim, fazer com que a pessoa, independentemente do tipo de aprendizagem dela, ela consiga aprender. E conseguimos, também, direcionar a pessoa de acordo com o desempenho dela. Tem pessoas que demoram mais em uma matéria e são mais rápidas em outra. Então, nós ensinamos os alunos a identificar isso e equalizamos até que um ponto, que ele chega no nível de desempenho, com certeza ele consiga ser aprovado. E esse, com certeza, será o seu caso. Então, não tem por que você ter medo. Mas não espere, cara. Mas, de maneira nenhuma, espere os editais da polícia abrirem. Quarto conselho que eu daria para mim mesmo, caso eu ainda não fosse policial civil. Seja você o maior patrocinador dos seus sonhos. Esse é o conselho mais importante que eu poderia dar para você. Seja o seu maior patrocinador, o seu maior apoiador, o seu maior motivador. Não espere das pessoas, não espere nada. Dedique-se, coloque o concurso como centro das coisas. E, com certeza, a sua vida vai dar um jeito de começar a adaptar as coisas para encaixar no concurso como prioridade. Vai ser necessário abrir mão de algumas festas, de alguns passeios, de churrascos, de final de semana? Vai sim. Não vou mentir para você, mas eu posso garantir uma coisa para você. Daqui a pouco você vai estar curtindo essas festas, esses churrascos, com o seu sonho de ser policial realizado. Com uma pistola na cintura, a sua funcional, no seu bolso lá. Todo bilão, toda bilosa, todo felizão, todo bizonho. Mas já vai estar na polícia civil. Aí você vai poder curtir todas as festas. Eu lembro muito bem que, quando eu fui para essa concurso, 2013 para 2014, estava tendo Copa do Mundo. E eu lembro que muita gente falou assim, não, vamos para os churrascos, vamos curtir, vamos aproveitar as festas. Copa do Mundo acontece só daqui quatro anos. E eu pensei o seguinte, cara, eu vou abrir mão de festejar, de churrasco, porque na próxima Copa do Mundo, eu já quero estar na polícia civil. Então, a próxima Copa do Mundo, quando eu for assistir os Jogos do Brasil, eu serei já um policial. Foi esse o meu pensamento. Foi isso que me deu muita motivação. Então, era ruim eu estudar lá com aquele monte de foguetório, pessoas me ligando para sair. Mas uma coisa eu posso dizer para você, categoricamente, cara, na outra Copa que teve, né, quatro anos depois, eu estava na polícia civil, uma coisa que foi muito legal, que eu me orgulhei muito e que eu posso dizer para você que com certeza eu faria de novo vezes mil, cara. Compensa sim. Porque se eu não tivesse estudado, curtido aquelas festas, ia ser outra Copa e quem sabe eu ia reprovar também e ia reprovando até o dia que eu ia desistir daquele sonho ali. Ia ser uma pessoa fracassada e que ia falar, poxa vida, que isso é policial a vida toda e nunca consegui. Mas o problema não foi que você nunca conseguiu. O problema foi que você desistiu, cara. Esse é que é o maior problema. Não existe pessoas fracassadas. Existem pessoas que desistem, tá? Aprenda uma coisa. Ontem já foi, então o melhor dia é hoje. Se o amanhã nós não temos certeza que vai acontecer, ou ontem já foi, qual é o melhor dia para você ter uma atitude hoje? Você precisa parar de simplesmente pensar ou simplesmente falar e agir. É, agir é que nos leva mais próximo dos nossos sonhos. Não esquece, já clica na imersão. Vamos para lá, porque dia 22 eu vou abrir a matrícula para a próxima turma do curso PCSP 2.0. Tá certo? Se você é policial civil, você não pode ser... Se você quer ser policial civil, você não pode ser maluco de perder essa oportunidade. Beleza? Tamo junto, então. E até o próximo vídeo. Força e honra!